O que você pode ter telefoneira te dá? Tem moça aqui, aqui tem uma moça Você deve ter sido bem longe Armadas em boa que não dançam 1 hora, 6 horas de ir embora Moço, tu vai expurando E essa forma que são comidas vianas Uma boleia Ah, pois você sabe Fica armado Então, você tem que saber se você é Coalho Tem que saber se você é coalho Agora não Quem se posiciona igual que o teu amigo Outro bêbado, bebeu, bebeu, bebeu O amigo dele que foi lhe buscar Tem que lhe pôr a bebida, jantar e tudo Só ficou bêbado Quanto da mata olha no amigo Não ando com pobres Nós somos assim Agora não vai na casa do outro Isufrui de tudo Depois quer falar mais do outro Sai dali Ele vai também Começou antes lá vinha um carro Depois mudou Não tá bom, já deu duas garrafas de vinho bom Caros Depois se mudou E por que ele já não tinha mais outro vinho cá? Que trouxessem Nós de Angolan temos um grave problema Vamos na casa do outro, não levamos Mas chegamos lá Bebida só essa Mas eu tô com o João Temos que começar a melhorar o nosso interior A forma de ver A nossa inveja não diminui o outro Mas sim diminui a nós próprios Enquanto começar a mudarmos A nossa forma De valorizar o que o outro tem Para sabermos como temos que nos posicionar A nossa vida vai melhorar com Deus Meus irmãos Estamos mal Amém Amém Você tá vendo a outra que tá casada Acho mesmo que esse é homem pra ela Pra ela é Pra ti não Você é bandida Você como gosta de pedir chula Então essa não Essa aqui sim Cachou embora com esse You know You know Agora vocês não gostam Marita amiga Você que escolhe Mas não acho que tu mereces um homem tipo Mais fofo Um broto Um sentimento Minha irmã Essa escolha embora Você Ei Eu quero Esse Já lhe viste não Porque aqui nós também estamos no movimento Estamos no movimento de quem manda e quem não manda Quem pode Vocês já viram uma boa Estão olhando e falando Você é muito pequeno Estão falando Quem pode Anda já Vê o i Que pode Ei Joana Amor Passa Ele já com as amigas dela Porque vamos sair mais de uma nua popu Ei Joana Passa Tá bem mas amor Já te falei Não vou repetir Joana também Mano Passa vocês Esse é o que? É o que tem Agora vê o que não pode e o que não tem Joana E veja E veja a Ju Eu tô a te falar Eu tô a te falar Eu tô a te falar Eu tô a te falar